Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora de livro não me livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora S. Ferreira e o seu livro O Amor que Existe em Nós. S. Ferreira mora no Rio de Janeiro, cursa letras, tem 29 anos e sua escritora favorita é Lisa Cleipas. Já o seu livro chamado O Amor que Existe em Nós, com sérios problemas com seus pais e vivenciando dilemas que a vida adulta nos traz, fugir se torna uma boa opção e com Manuela não é diferente. Com o simples sonho de estudar e ser independente, ela não contava que em seu caminho fosse surgir um garoto misterioso de cabelos negros e olhar triste, que lhe mostra como percorrer caminhos tortuosos e as mais diversas formas de fugir da dor ou conviver com ela. Onde a lei da atração está sempre ativa, mostrando como uma paixão avassaladora pode doer em que o destino prova para ambos que mesmo com pesares é possível descobrir o amor que cada ser humano tem dentro de si. Sinta a dor e absorva cada nuance dela. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro O Amor que Existe em Nós Abre aspas Fecha aspas Fecha aspas Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é Muito bem, livro falado, escritora, comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram Monique MM18 para mais informações e venha fazer parte desse time. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.